O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo só precisa realizar o censo em 2022. A maioria da corte votou para derrubar a decisão de Marco Aurélio, que obrigava o IBGE a fazer o levantamento neste ano. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira, para determinar que o governo tome providências para realizar o censo demográfico de IBGE em 2022. A decisão do plenário do STF derruba a liminar do ministro Marco Aurélio Melo, que determinou no mês passado a realização do censo ainda em 2021. A deliberação dos magistrados vai ao encontro dos argumentos defendidos pelo Sindicato dos Servidores, que estava temeroso com o avanço da pandemia de Covid-19 no país, além da falta de recursos e o atraso no cronograma para conduzir a pesquisa este ano. A decisão de não realizar o censo foi tomada após os cortes dos recursos previstos no orçamento da União, quando o Congresso reduziu o valor previsto para a pesquisa de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirmou que já está trabalhando em um plano para levar o censo demográfico em campo em 2022, de forma a cumprir a decisão da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O órgão não deu informações sobre o novo cronograma, nem sobre o cancelamento do concurso em aberto, para a contratação de mais de 200 mil trabalhadores temporários que atuariam no levantamento este ano.